Olha só, hoje é dia do quadro Pergunte ao Especialista. Roda a nossa vinheta. Todo mundo já deve ter ouvido falar no ditado popular, você é o que você come. E aí, se você fosse se parecer com o que você come, o que você seria, né? A gente vai falar disso e há estudos que apontam que os alimentos podem ajudar a evitar doenças ou, por outro lado, podem influenciar o aparecimento delas, né? No caso das mulheres, nós, mulheres, temos algumas particularidades, como a TPM, a amamentação, a menopausa. E na semana passada, a gente falou sobre a infecção urinária e até foi citado aqui, sobre a influência da alimentação. E hoje estou recebendo aqui a Débora Sena, é nossa Nutri, que é um dos assuntos que eu mais gosto, sou super interessada. Bom dia pra você. No caso de nós, mulheres, a gente tem muito mais detalhes, né, doutora? Pra ver na nossa alimentação, nos exercícios, no nosso corpo, né? Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, Ju. E conta aqui, por que as mulheres têm que ter muito mais cuidado do que os homens? Primeiro que vocês, homens, vocês têm uma vantagem bem maior. O metabolismo mais acelerado, né? Parece que o organismo dá uma resposta diferente, né? Com certeza. E a mulher é exatamente o que você introduziu. Nós somos bem diferentes dos homens, principalmente com relação à nossa parte hormonal. Isso dá a beleza da mulher, né? Daí que vêm nossas curvas, nossos desenhos. E, ao mesmo tempo, acaba nos levando a algumas situações metabólicas não tão favoráveis quanto as dos homens, com relação à gordura, com relação à parte hormonal, com relação à performance esportiva. E algumas individualidades que são especificamente femininas, como, por exemplo, infecção urinária, como você mencionou, surgimento de cândida, TPM, menopausa, ovário policístico, dentre outras coisas. O mesmo hormônio que traz a curva, como ela disse, que deixa a gente super bonita, faz uma curva, menino, quando chega aí entre os 40, 50, que já traz aquele calor, que eu tenho certeza que a senhora parou aí pra ver o que a gente tá comentando aqui, o que a gente tá falando, já passou por isso. É muito comum a gente ver alguém fazendo isso aqui, ó. Que idade é essa? Que fase é essa? E o que dá pra gente fazer, doutora, na nossa alimentação, lá em casa, pra não ficar desesperado com o calorão? Isso mesmo. E isso vem muito da alteração hormonal que começa aos 21 anos, Ju. E não só, no nosso caso, os hormônios femininos, mas os hormônios estéticos. E, geralmente, são os hormônios com maior predominância nos homens. Então, testosterona, GH, DEIA, eles começam a ter essa queda desde os nossos 21 anos. Por isso que quando a gente passa dos 30, passa dos 40, essas sensações, esses sintomas começam a ficar muito mais perceptíveis. A questão do fogacha é por causa da alteração dos hormônios femininos. Então, a gente começa a ter uma queda maior de estrogênio, estradiol. Isso começa a gerar esses sintomas específicos na mulher. E algumas técnicas são importantes da gente fazer nesse momento. A primeira delas, na verdade, é fazer um pouco antes de chegar na menopausa. Então, já ter um controle corporal dessa mulher, para que ela tenha menos composição de gordura. Quando você chega na menopausa com menos gordura corporal e mais massa muscular, você tem menos sintomas da menopausa. Então, você sofre menos. E se você já estiver chegado lá com não tanta massa muscular assim, o ideal é que você evite alimentos mais excitativos. Cafeína, chá verde, bebida alcoólica, alimentos muito ricos em carboidratos, porque isso gera um aumento de microbiota, fermento, e gera mais processo inflamatório e a inflamação leva a esses sintomas. Quando ela fala menos gordura, quer dizer menos bacon, viu, gente? Menos picanha, menos costela. Esse negócio tudo ajuda, viu? Mas se você tem muitas dúvidas, pode mandar para a gente aqui, ó, a sua pergunta, a sua sugestão no 982-22-0016. Inclusive, a gente já tem participação aqui. A Lidiana disse, Se minha bebê acabou de fazer um ano e meu leite está secando, tem algo que eu posso fazer para que não acabe? Essa parte tem muitos mitos, né? Muitas curiosidades, muita coisa que a gente ouviu da avó, da mãe. E aí, doutora? O ideal é ter uma boa saúde como um todo. E por favor, né? Que essa mamãe tenha um consumo alto de carboidratos. Só que quando eu digo carboidratos, não são carboidratos ruins, não é? O doce, pão, quitam, refrigerante. São os carboidratos bons. Então, arroz, que seja o branco ou integral, se possível. Batata, batata doce, inhame, cabutiá, as frutas, os legumes. Para que tenha bastante glicose para essas células e estimule essa produção do leite. Claro que essa questão do leite, ela veio desde o parto, tá? Então, desde o parto, quando o neném é estimulado para que haja sucção no peito da mamãe, já há esse estímulo genético, celular, emocional, que é a questão do psicossomático, para que haja produção maior de leite através da prolactina. Doutora, deixa eu contar um detalhe da minha vida para vocês aqui. Quando eu tive o meu filho, todo mundo na minha família queria me dar um doce, gente. Especialmente pudim, porque diz que lá em Minas Gerais o negócio é pudim. É comer pudim para aumentar o leite. Graças a Deus, eu amamentei muito, meu filho, tive bastante leite. Eu acho isso uma vitória, uma conquista para as mulheres, poder amamentar o filho bastante. Mas o pudim, o doce, o agrado, essa coisa da alimentação, isso é açúcar. E o que isso faz para o organismo da mulher e para o bebê nessa fase de amamentação? Principalmente relacionado à microbiota intestinal, Ju. Quando você estimula demais que bactérias ruins cresçam muito no intestino da mamãe, isso vai ser transmitido para o neném e a gente já começa a desenvolver uma flora ruim no neném. Geralmente essa é a explicação para as alergias alimentares nas crianças, os problemas de imunidade que faz com que essa criancinha vive muito doentinha, irritabilidade, falta de sono. Vem desde a flora, isso vem desde a gestação. Depois que a mamãe já está dando leite, que esse neném já nasceu, isso continua sendo transmitido, uma vez que a alimentação desse bebê está vindo toda do leite materno. Então tudo que a mamãe consome vai transmitir. Quando a gente pensa em bactérias, vão estar sendo transmitidas da mesma maneira. A ideia é que a gente transmita bactérias boas. Existem já alguns sistemas em alguns hospitais de partos, principalmente humanizados, que o médico já tem essa prática de pegar um pouco da camada vaginal da mamãe, passar na boquinha do neném para estimular esse crescimento de uma boa flora intestinal na criança. Porque é a nossa maior prevenção para que essa criança não tenha tanto de doenças, alergias e intolerâncias alimentares. Certo. Agora falando em prevenção, eu gostaria de aproveitar a presença da senhora aqui, que é a nossa nutre de hoje, para a gente bater um papo e desconstruir uma imagem e até um mito. Porque às vezes, quando a gente fala de ir ao nutricionista e fazer uma dieta equilibrada, a primeira coisa que se pensa, especialmente agora que a gente está passando por essa pandemia, é que vai ficar caro. Mas tem muita coisa lá em casa, na nossa cesta básica, na nossa hortinha, nos legumes e frutas que têm um preço melhor, mais acessível, que a gente pode usar e ter boa saúde, né? Na verdade, é o que todo mundo deveria usar. São as coisinhas que estão lá na horta, lá na feira, é a famosa descasca mais e desembala menos, né? E aí é onde a prática das dietas, do acompanhamento nutricional, ele deveria ser extremamente simplificado, ao ponto das pessoas comerem comida normal e evitar muitas coisas processadas ou coisinhas industrializadas demais. É o nosso arroz com feijão de cada dia, o nosso ovinho, nossa saladinha de alface e tomate. Mas e os atletas que comem tanto, consomem tanta proteína? O que tem a ver a proteína com uma doença que muitas mulheres passam por ela, tem que cuidar disso, que é a candidíase? Que relação é essa? Os atletas, e isso eu digo de homens e mulheres, o homem também tem muita candida. O problema é que a percepção do homem, ela demora para ele identificar essa candida, uma vez que é distante, né? Do ânus. E a mulher é muito próxima, o canal vaginal. Mas a candidíase, com relação ao consumo excessivo de proteína e de carboidrato, porque o atleta também consome muito carboidrato, até para demanda energética, ela vem da alteração do pH. Então, o excesso de proteína, ele altera muito esse pH. Esse pH faz com que matem algumas outras bactérias que estão ali na vagina, que competem com a candida. E aí, onde, quando mata elas, a candida fica muito livre para se proliferar. O excesso de carboidrato, porque o carboidrato, ele é um alimento para a candidíase, então ele alimenta o desenvolvimento da candida. E, de modo geral, o que seria o problema da candidíase? Essa microbiota, de novo, intestinal ruim, que favorece processos inflamatórios, favorece com que ela se desenvolva. Inclusive, existem, como eu estava falando, de infecção urinária, às vezes, exames que a gente vai fazer, porque você está com dorzinha ali, que parece ser uma infecção urinária, faz o exame de urina, não dá a presença da bactéria para a infecção e, geralmente, é a bendita da candida. Então, o que seria ideal de alimentação? Não é só ter o tratamento medicamentoso, porque o medicamentoso, ele elimina a candida, mas também elimina todos os outros micro-organismos bons que estavam lá. É você ter uma alimentação muito pobre em açúcar simples, que é doce, quitanda, pães, refrigerante, ter um baixo, não ter um alto consumo de proteínas, como, por exemplo, nos atletas, não ter o uso de bebida alcoólica, a gente não sabe disso, mas a metabolização da candida, ela libera muito álcool. E esse álcool acaba atrapalhando também essa questão do pH. Então, não ter consumo de bebida alcoólica durante esse tratamento da candida. O que é muito comum? A mulher usa a medicação e aí passa 20 dias, 30 dias, você começa a ter candida de novo, que é a candida de repetição. E, geralmente, não está só no uso de medicação, né? Tem que controlar essa alimentação desse paciente para ter um controle de coisas que ficam estimulando a candida. Ok, doutora. Muito obrigada, viu? Gostei muito de conversar com a senhora. São informações muito úteis. E esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. E esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.